No vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês a minha experiência com um produto capilar super baratinho Produto esse que vocês encontram em alguns supermercados e ou farmácias Hoje eu tô aqui com o liso desmaiado da Scala, testei por 15 dias E hoje eu venho compartilhar com vocês a atuação desse produto no meu cabelo Scala é uma marca já conhecida das antigas, faz parte ali daqueles produtos clássicos Assim como Nivea, Neutrox, Yamasterol, dentre outros Eu era bem novinha quando usei Scala Há um tempo atrás algumas meninas sugeriram pra mim alguns lançamentos Mas devido a dificuldade pra encontrar que de fato ainda hoje eu acho um produto bem difícil de encontrar Pelo menos por onde eu passo, de comércio, seja drogarias, farmácias, mercadinhos Normalmente inclusive foi essa situação a qual eu consegui adquirir Eu encontrei no mercado de bairro o Super Rede Quem aqui do Rio de Janeiro eu acredito que conhecem alguns bairros que tem esse supermercado E foi o único específico pro meu cabelo Porque a grande maioria que eu vi, grande maioria não, acho que tinha 3 ou 2 opções Era pra cabelo cacheado Daí como eu encontrei essa opção pra cabelo liso Eu vi minha oportunidade de finalmente testar Então eu vou compartilhar com vocês o produto que promete Liso desmaiado, efeito liso Alinhar e minimizar o frizz do cabelo Daí que essa resenha é um grande pedido de vocês Principalmente depois que eu mostrei na resenha da nova versão Pantene Pantene Bamboo, comentei que eu começaria a testar essa máscara E muitas de vocês apoiaram Então desde então passei a utilizar na minha rotina Seguindo lá o padrão quando eu tenho uma máscara pra testar De utilizar um shampoo e só a máscara Eliminando o condicionador Porque obviamente se eu testasse essa máscara e em seguida Um condicionador pra selar Eu ficaria um pouco confusa de entender qual seria o produto que deu tal resultado Pelo menos eu penso assim Primeira coisa que devemos observar é que é um potão É um produto família de 1kg de máscara É um produto enorme Que eu paguei R$9,90 Na minha opinião é um preço muito em conta Mas eu já vi meninos comentarem comigo que encontraram por R$5,00, R$6,90 Falei, gente, quando eu encontrei por R$9,90 eu já achei maravilhoso Porque se assemelhou ao produto que eu encontrei uma vez na promoção da Skaff Se eu não me engano E esse produto específico promete liso desmaiado Extra lisos, efeito liso sem frizz Ação de 3 minutos 100% vegano 0% origem animal É um creme de tratamento Condicionador Atuando assim como máscara e condicionador 2 em 1 Diz que possui uma fórmula de ativos poderosos Que dão o famoso efeito desmaiado Fios soltos, lisos e sem frizz É enriquecida com vitamina E e depantenol Possui proteínas de arroz e silicone Que formam uma película protetora ao redor do fio Deixando-os com menos volume e extremamente alinhados Bem, conta com 3 ingredientes principais 3 ativos que a gente bem conhece São ativos que normalmente encontramos em muitos produtos capilares O qual é sabido por nós que auxiliam bastante no resultado e nos cuidados capilares Principalmente rotineiros Depantenol tem ação de hidratação com uso contínuo Auxiliam na questão de deixar o cabelo mais macio, com menos frizz E consequentemente diminuindo também as pontas duplas A vitamina E ajuda na saúde do couro cabeludo Auxiliando na questão do fortalecimento e crescimento dos fios E bem como diz aqui, tem a proteína de arroz Que atua formando uma película nos fios Deixando-os mais alinhados e protegidos Muito se é feito misturinhas poderosas com ativos, ingredientes Fazendo desses cremes de tratamento da escala Um creme base para potencializar o creme Agindo assim como um super tratamento capilar Tendo obviamente cada misturinha sua intenção e função Ele é um creme branco de fragrância bem suave Agradável, mas é bem suave E que tem a sua textura um pouco diferenciada das máscaras tradicionais Assim, máscaras de tratamento mais intenso Pois ela desce bem leve assim Parece um condicionador Primeira vez que eu testei, eu peguei pouco Assim, peguei uma quantidade normal E não senti que tinha condicionado tão bem os fios Condicionou ali de uma forma bem moderada Nas próximas lavagens, eu já passei a pegar mais produto Até porque a sua textura é bem leve Há essa necessidade de aplicar um pouco mais de produto E assim passei fazendo as próximas lavagens Pegando uma quantidade maior de produto E fazendo uma massagem Enluvando cada mecha Fazendo aquele sistema que eu já até mostrei para vocês Ficar enluvando Que ele sinta de maneira geral o produto atuar Daí sim percebi uma ação muito melhor Eu senti que o cabelo desmaiou Removi como normalmente faço E após enxaguar, você sente ainda mais Esse poder de condicionamento O condicionante, acho que é condicionante Fiz o teste como normalmente já compartilho aqui com vocês Deixei secar ao natural E aí mostro para vocês na imagem a seguir O produto sem intervenção de secador Sem bebeliz, sem prancha, sem nada Seco ao natural Como ele deixou E aí vocês percebem melhor a atuação do produto Em si secando ao natural O resultado que eu percebi nesses dias de utilização É de um cabelo bem soltinho Realmente alinhado Obviamente que vocês vão ver frizz ainda no meu cabelo Meu cabelo é liso, natural Porém com bastante frizz Tem mesh, tem esse tipo de química Não tem progressiva, mas que devido não só Por meu cabelo ser fino, ter mesh E estar sempre em contato com o calor Seja com secador ou prancha Ele acaba tendo mais frizz Mas sim, ele atuou bem nessa questão De condicionar, de dar uma leve alinhada Cabelo solto, leve e brilhoso Que na minha opinião Um produto de R$9,90 Ter tal atuação no meu cabelo Com química dentro dessas características Que eu passei para você É muito ok Confesso que eu fico agoniada para acabar logo Porque esses produtos de botão Para quem não gosta de acumular produto Para quem tem nervoso com muito produto assim É uma certa agonia Eu falei, gente, isso aqui não vai acabar nunca Mas enfim Apesar de pegar uma quantidade maior Percebi que ele rende muito Dentro desses 15 dias Ele desceu nessa medida aqui Mas ainda tem muita coisa aqui para conversar Obviamente que cada cabelo pode receber e atuar de uma forma Ele diz ser um creme de tratamento condicionante Mas ele basicamente não é um tratamento Tratamento intensivo Ele é um tratamento base Ele é um tratamento realmente condicionante Ele é tipo uma máscara barra condicionador A gente tem que ter plena consciência Que a gente nesse valor Não é de se minosprezar Assim como a gente fala De cremes de tratamento de faciais Que tem muitos baratinhos E dão show em muitos caras Mas é sabido que sim A gente tem aqui um creme base Um creme que obviamente pode atuar bem Em todos os tipos de cabelo Mas há de ver A necessidade capilar de cada um Certamente agora Depois que eu testei ele sozinho Irei potencializar Vou colocar um pouco de óleo de coco Vou misturar com um pouquinho De óleo reparador de pontas Talvez Se vocês tiverem alguma dica Alguma opção Para poder misturar Fazer uma misturinha ali Pessoal particular Deixa aqui nos comentários Que eu vou amar a dica de vocês Estou sempre de olho Tem muita coisa aqui Para fazer misturinha Certamente vou usar bastante A experiência de hoje Foi com liso desmaiado E confesso para vocês Que atuou super bem Não tive problema Não vi nada negativo Pelo menos no meu cabelo Que deixou o cabelo liso Com esse efeito saudável E bem soltinho Ótimo custo-benefício E atuação Não tenho do que reclamar Se você já usou esse produto Deixa aqui nos comentários Compartilha comigo sua experiência Que eu estarei de olho Quero saber a opinião de vocês Espero que vocês tenham gostado Da resenha de hoje Não se esqueça Deixa aqui seu like Se inscreva no canal E a gente se encontra No próximo vídeo Tendo alguma sugestão capilar Deixa aqui também Que eu vou estar de olho Grande beijo Fiquem com Deus Obrigada pelo carinho Tchau, tchau